Música Minhas bonitas e meus bonitos Olha eu aqui de novo com vocês e mais um vídeo novo aqui no nosso canal E hoje nós vamos fazer uma sobremesa de Natal que é super diferente, fácil, gostosa É o Pavetone Pra você que está chegando agora, já entrando aquele joinha Se não for inscrito, se inscreva Ative o sininho pra receber todas as minhas notificações E você que já é de casa, aquele joinha Toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, vídeo novo no canal Em uma panela com fogo desligado, nós vamos adicionar uma caixinha de leite condensado Um quarto de xícara de amido de milho Uma gema de ovo peneirada Vamos misturar bem até dissolver por completo Música Agora que está bem misturado, eu vou acrescentar 600 ml de leite Agora vamos ligar o fogo, vamos mexer o tempo todo até engrossar Música Agora que o nosso creme já está pronto, nós vamos desligar o fogo E acrescentar uma caixinha de creme de leite Música Uma colher de sopa de baunilha E com o fogo desligado, nós vamos misturar Assim que incorporar bem, nós vamos reservar e deixar esfriar Agora que o nosso creme já esfriou, nós vamos começar a montagem do nosso pavetone Em um refratário pequeno, nós vamos começar forrando com o nosso creme Aqui eu tenho um chocotone que eu comprei e fatiei ele em fatias finas Nós vamos estar fazendo camadas Música Agora que o nosso pavetone já está montado, nós vamos levar para a geladeira por duas horas Enquanto o nosso pavetone está na geladeira, nós vamos fazer a ganache Para a nossa ganache, nós vamos precisar de 200 gramas de chocolate meio amargo E vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite Vamos misturar bem e vamos levar para o micro-ondas de 30 em 30 segundos Até que se derreta bem Agora que a nossa ganache já está pronta, nós vamos colocar por cima do nosso pavetone Agora vamos levar para a geladeira por mais uma hora Música Vamos provar Delicioso Espero que vocês tenham gostado E se gostou, deixe um comentário aqui embaixo para dar aquela fortalecida no canal Um grande beijo e até a próxima Música 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 Música